Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2019, a nossa Master League aqui no Leeds United E é o seguinte mano, hoje a gente continua aqui nas negociações, nas contratações, o calendário tá pegando fogo Abriu aqui ó, a janela de transferências né, já contratamos, já mano, já fizemos muita coisa, negociamos E no episódio passado, cê está ligado que a gente deixou aberta aqui a possibilidade de ter um novo goleiro A gente precisa de um novo goleiro urgentemente, o nosso time é esse aqui por enquanto ó A gente precisa também de meio atacante, volante, eu consegui o empréstimo do Sérgio Samper, volante do Barcelona Vai ser muito útil, vai chegar, vai ser titular, conseguimos contratar alguns zagueiros que tava faltando A molecada tava reclamando aí, tava faltando zagueiro, agora não falta mais, contratamos 3, temos 5 top, não tops Mas assim, eu falo pra jogar uma segunda visão da Inglaterra, eu acho que tá top É, 5 bons zagueiros, e aqui o craque da zaga, o Jesus Valejo E é Jesus Valejo, mas eu não vou ficar falando Jesus Valejo né, eu não sou espanhol, eu sou brasileiro caramba Então eu vou falar Jesus Valejo, meme boa, fechou? E ele chegou aqui pro nosso time também, cracaço de bola jogando demais Bom, rapaziada, é o seguinte, é, a gente tá contratando um goleiro, ok, tudo certo Temos aqui ó, jogador emprestado Luciano, Robin, Moreno, todos esses, e o Sérgio Samper Todos eles vão ficar até o final da temporada, tá, a gente chegou na metade da temporada E a gente precisa subir pra Premier League É o seguinte, a questão do goleiro, a gente tá esperando uma negociação de algum jogador do nosso time É, vender alguém, sair alguém pra gente poder contratar o André Moreira E é o seguinte, eu perguntei qual dos dois eu deveria contratar, o Gabriel ou o André Moreira Esse Gabriel é um jogador brasileiro, eu perguntei de onde que era, se alguém conhecia, se alguém lembrava Segunda molecada, o Gabriel é um goleiro que jogava no Milan Ele é brasileiro, mas acho que fez a carreira, a base da carreira lá no Milan E mano, ele foi dispensado do Milan, tá sem clube, tá sem contrato E a molecada falando, não, contrata os dois, tanto o Gabriel como o André Moreira E depois você vende aquele outro goleirinho ruim que você tem no time É uma ótima ideia, é uma boa ideia, porém eu não tenho dinheiro pra contratar os dois E pode ser que eu venha a ter daqui pra frente Daqui a algumas rodadas, né, se eu vender alguém Mas pra agora eu preciso de um goleiro E o goleiro que cabe no nosso orçamento pra agora é o Gabriel Eu gostei aí que vocês comentaram de onde ele era Então mano, se o cara era da base do Milan Porra mano, não precisa mais falar nada, né rapaziada É porque o goleiro é bom, porque o goleiro vai dar certo no nosso time Então vamos contratar o Gabriel com um salário de 421 mil E mano, vamos lá, ele vale 3 milhões, quase 4 milhões Não vamos pagar nenhum real de transferências Porque o jogador tá de graça, tá sem contrato no mercado E a gente vai ter um novo goleiro, ex-goleiro do Milan Tá aí rapaziada, então temos um goleiro E assim que liberar um salário A gente tem 284 mil pra salário Esse André Moreira, ele ganha 1 milhão e 98 mil Ou seja, falta 1 milhão quase Não, falta 800 mil, vai, vamos botar assim Falta 800 mil euros pra gente fechar com o André Moreira Jogador da China Mas, eu não vou fechar com ele agora Claro, a gente não tem dinheiro Vamos aguardar rapaziada Chegar a proposta pra alguém do nosso time A gente vende e contrata ele E outra coisa, eu vou colocar esse goleiro aqui Pra, quer ver o salário dele? Ele tá ganhando 197 mil Eu vou colocar ele na lista de transferências também Porque de repente chega uma proposta boa Eu posso estar vendendo ele Já que a gente contratou o Gabriel, né? E, bom, vamos avançar A gente tem uma partida aqui pra estar fazendo Tem estreia hoje Hoje tem estreia, rapaziada Hoje tem estreia de que? De volante, moleque Sergi Samper O volante do Barcelona Ó, como é que ficou o nosso time Eu dei uma mexida aqui já, né? Vocês sabem, eu tive que vender O nosso volante Que era titular o Tufan Jogador da Turquia Monstro sagrado Eu tive que vender ele, mano Ele tava pedindo 4 milhões de salário Mano, não tem como eu pagar 4 milhões de salário Pra ninguém no nosso time Não dá Não dá pra pagar 4 milhões de salário Isso não ia ficar negativo Ia ficar quebrado Eu nem tinha esse dinheiro pra pagar pra ele Então não deu pra renovar o contrato Ele ia sair de graça Pra ele não sair de graça Eu acabei negociando ele pra algum Pra um time lá Que eu nem lembro qual foi Mas enfim Perdemos o nosso volante Logo a gente já Fez a reposição com o Serge Samper Jogador Jogador do Barcelona Tá emprestado Isso que é o problema Eu teria que ter comprado um volante Mas eu não tenho grana E... Grana pra comprar eu tenho Eu não tenho pra pagar salário Então o que eu fiz Pedi emprestado pro Barcelona O Serge Samper Pode ser que se ele for Se ele for bem aqui, mano Se vocês gostarem dele A gente pode tentar comprar ele Fechou? Então tá aqui Hoje tem estreia do Serge Samper O time ficou com o Balaban Hakimi Jesus Valerro Dammt Eliseu, né? E aqui o Philips Esse Philips, cara Tá jogando demais É o volante que a gente não tinha no time É o meio de ligação Que pisa dentro da área Cara, sensacional ter esse cara no time Serge Samper estreando Verde, Robben, Brenner e Sérgio Dias O Robben não tá legal Ele tá voltando de contusão agora Tá com flechinha pra baixo Então eu vou continuar com o Marlos Moreno E hoje também pode ter estreia do Munir ali, ó Munir ali chegou ali, né? Também veio do Barcelona Da base do Barcelona Principal contratação Pro ataque aí Dessa janela de transferências Mas o Brenner Tá metendo gol Eu deixo até pegar minha lista aqui Antes que eu esqueça De gols Que eu anoto os gols, mano Todo mundo que faz gol Eu vou anotando O Brenner é artilheiro do time Se eu não me engano O Brenner tem 10 gols Quer ver? 10 gols tem o Brenner? Brenner, Brenner, Brenner Tem 9 gols Vai fazer o décimo Nesse episódio Se tudo der certo Então bora pro episódio O Brenner é o nosso camisa 9 É artilheiro do time E o Munir E o Munir por enquanto Vai ter que esquentar banco Pra ele fazer o quê? Eu não vou tirar o Brenner Que tá metendo gol A molecada falou pra mim Fazer um esquema Com dois atacantes Dois centroavantes Mas mano Nosso time tá ganhando tudo Ultimamente Tá ganhando todas as partidas A gente tá subindo Na tabela A gente tá em nono A gente precisa chegar Entre os três primeiros Tá aí estreia, ó Sérgio Samper Estreia dele A gente tá em nono A gente precisa subir pra terceiro E o time tá ganhando Então não vou mexer nesse momento Vamos manter a formação Só trocar algumas peças ali Que é no caso do Sérgio Samper E vamos que vamos Pro jogo Partiu O Brenner Continua fazendo teus gols aí Meu parceiro Que no banco Tem o Munir Bora rapaziada Passe Verde Deu certo Deu certo a jogada Marlos Moreno Dominou essa bola Sérgio Dias Rapaz Uma jogada que eu achei Que não ia dar certo Nem narrei direito a jogada Mano Olha isso Tabelinha ali Que meio que deu errado Mas acabou dando certo Passou Brenner tocou Marlos Moreno cruzamento E o Sérgio Dias Cabeçando Sérgio Dias Tá jogando demais Eu tô com dúvida agora Se eu devo deixar ele Ou Marlos Moreno De titular Porque o Robben Como vai voltar de contusão O Robben volta como titular Então eu não sei Qual dos dois eu vou tirar Pra colocar o Robben Eu acho que eu vou ter que tirar O Marlos Moreno O Marlos Moreno tem Quer ver Quatro gols aqui com o time O Sérgio Dias Tem dois Mas o Sérgio Dias Nos últimos jogos Tem jogado demais Não sei rapaziada Vamos testar os dois ali Ver quem que é melhor ali Os dois vão brigar Por uma vaga Ou de repente o Robben Também se não voltar bem De contusão A gente mantém os dois Mas o time tá redondinho Tá jogando bem Ih rapaz Olha o Phillips ali Já recebendo um cartão amarelo Ô louco juiz Amarelo por causa De essa entradinha besta aí Vamos ver Ah para mano Entradinha dessa A gente não deu amarelo Tá brincando com a minha cara Vamos lá rapaziada Apenas 10 minutos de jogo Zero a zero Boa Marlos Moreno Na tabela Sérgio Samper Vamos ver a estreia do moleque Deu um passe ali Em profundidade Era pro Sérgio Dias Não foi bacana não E agora o contra-ataque E agora o contra-ataque Contra-ataque dos caras Time dos homens vem Pra cima Tentou bater direto Boa Balaban Balaban novo Nosso novo titular aí O Gabriel tá chegando né O Gabriel tá chegando Deve virar titular do time Porque o Balaban tem um overall Muito baixinho E vamos que vamos Olha o Sérgio Samper Tentando ali Até agora não foi bem não Até agora não foi bem não Cruzamento Na entrada da área O maluco dominou Na hora O zagueiro Dammity Fez o corte E o contra-ataque agora O contra-ataque agora Tem que ser monstro Vai verde Na velocidade Ai levei pro lado errado Levei pro lado errado Dessa bola boba aqui Vamos afastar minha gente Minha gente Minha gente Pelo amor de Deus Vamos tomar goi não Vai Sérgio Dias Já tentou arrancada Philips tá faltando um pouquinho O time dos caras é bom hein O time dos caras é bom Nosso time não consegue Passar muito no meio de campo E vamos que vamos Rapaziada Olha o verde Bom tapo O Brenner não tinha relado Na bola ainda É agora Olha a bola no verde Chegou Linhar de fundo Levantou pro Marlos Moreno Dominou Bateu Bateu Marlos Moreno Tá aí o homem Que tinha feito 4 gols Em dois jogos Há um tempinho atrás Agora fez o quinto Quinto gol dele Na temporada Mano Agora ele se junta O Robin Que é o bici-artilheiro Ou seja Vai ser difícil Tirar o Marlos Moreno Do time Pra entrada do Robin O verde fez o cruzamento Olha aí O domínio Bateu na primeira Bateu na segunda Pra fazer o gol, porque na primeira Tava marcado 1x0 pro nosso time Vamos, rapaziada, e o cruzamento do verde Ó, ó, assistência do verde Meu querido, zagueirão bobeou também, né Zagueirão marcou demais Marlos Moreno, tá lá 1x0 abriu o placar, camisa 17 Né, porque ele não era o titular no começo da temporada Foi virando o titular Tá lá, jogador que vai embora, né, mano A hora que abrir a janela, a próxima É, ele vai terminar a temporada aqui Se por acaso a gente subir pra Premier League A gente pode tentar a compra do Marlos Moreno Com o Flamengo, eu acho que o Flamengo não vai querer vender Mas enfim, vamos tentar Acabou o primeiro tempo Primeiro tempo contra o Preston Norte Rapaziada, os caras jogam bem Primeira vez que a gente consegue passar do No meio de campo a gente fez o gol Bom, e eu acho que tá na hora, né Na hora da estreia de Munir O Brenner não conseguiu Jogar bem o primeiro tempo, também não teve culpa Não teve muita chance Mas eu tô doido pra testar esse camisa 9 Tô doido pra testar o nosso Munir aqui O nosso atacantão Que veio do Barça Centravante Canhoto Outras características bem diferentes do que tem o Brenner É outro tipo de jogo Vambora, vamos testar esse moleque aí de 25 anos Que a gente contratou De graça, mano Uma promessa Um futuro do Barcelona De graça Pro nosso time Olha o Sérgio Samper Jogou mal, hein Sérgio Samper Hoje tá jogando mal na sua estreia Mas beleza É só o primeiro jogo Olha essa bola Marlos Moreno Deixou no Sérgio Samper É agora pode dar uma assistência Colocou É agora Munir Limpou o primeiro Limpou o segundo Pra defesa do goleiro Aí a dupla do Barcelona Mostrando efeito, hein Dois jogadores Ex-Barcelona Estreando hoje Nosso time É, moleque Os cara da base Tá bombando Os cara da base do Barça Porque da nossa aqui Tá difícil Vamos lá Os malucos Chegou Linha de fundo Boa Que me desarme bonito A bola sobrou com eles Boa 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 Olha o contra-ataque Na cobrança de falta Dos malucos Munir Tá com a era dominada Jogou no verde Ah, verde Foi mal agora, hein Verde Foi mal agora, hein Meu querido Os cara tenta vir Pro contra-ataque Rapaziada 1x0 aqui Nós tá segurando O máximo que eu consigo Mas Os cara tem qualidade É isso, mano O time de segunda divisão Não tem nada fácil, não Cruzamento na área Meu Deus Eu vi que a marcação Errou ali Falha na nossa marcação Falei, tomei o gol Quase, quase, mano Quase, quase Olha isso, ó Cruzamento Ó, falha total Da marcação do Hakimi O Hakimi não tá Marcando bem hoje Eu não sei o que tá acontecendo Com ele também Não tá legal Eu não sei se eu mexo Cara, eu acho que eu vou mexer É... E vou tirar O que, viu Eu tava pensando em colocar o baldo Aqui pra ajudar o Hakimi Na marcação Que eu tô sentindo Aquele lado direito meu Muito fácil Dos caras invadir É isso que eu vou fazer Eu vou tirar o... Eu vou tirar um atacante Olha o que eu vou fazer, mano Pra não tomar o gol de empate Vou tirar o Marlos Moreno É... Vou trazer ele aqui, ó O baldo Vou colocar o baldo Que é lateral direito Vou fazer ele de meia Direito Pra ajudar o Hakimi Aqui pela direita Cobrir as costas Do Hakimi Deixa o verde centralizado Coloco o Sérgio Dias Um pouco mais atrás também E ajudo o Eliseu, né E aí, mano Eu protejo bastante Esse meu lado direito Que tá sendo o lado Que os caras mais Tá criando Tiro um ponta direita Coloco um lateral direito E agora eu jogo Com dois laterais direitos O Hakimi e o Baldo Os dois que ajudam muito O Baldo que ajuda muito Na marcação O lateral direito Sabe marcar bem demais É meu homem Meu, meu, meu Meu homem Ficou esquisito, né Meu homem Meu lateral de confiança Que eu trouxe Lá do Blackburn Vamos que vamos, rapaziada E os caras vêm pra cima Olha esse buraco No meio meio de campo Olha esse buraco No meio meio de campo Ainda bem que o Sérgio Samper Conseguiu fazer um desarme Bacana Contra-ataque Contra-ataque E agora Sérgio Dias O tapa no Munir ali Não conseguiu chegar nela O Munir Vamos que vamos, mano Boa, rapaziada Mais uma vitória Pro nosso time 1x0 Na raça Na vontade Na determinação Aos 43 minutos Do primeiro time Marlos Moreno Fez o dele, moleque 1x0 pra nós, rapaziada Ganhamos E a estreia do Sérgio Samper Muitas falhas Falhou bastante O Sérgio Samper Mas no segundo tempo Ele deu uma melhorada boa Nos últimos minutos ali Ele ajudou Deu vários desarmes Mas Preocupante não Porque foi a primeira Partida só dele Vai se acostumar Ele não era titular No Barcelona e tal Mas vai se acostumar Vai dar certo ali Vai entrosar com o Philips Que é o seu Tanto que o Philips hoje Nem saiu tanto O Philips nem pisou Tão na área Porque ele tava ajudando O Sérgio Samper Ali na marcação Mas bacana Vai se entrosar O Munir Já estreou bem O Munir não fez gol Mas o primeiro lance dele Ele deixou dois no chão E bateu pro gol O segundo lance dele Ele já botou o Sérgio Dias Pra correr na cara do gol Então mano Gostei muito Do Munir O Munir tem qualidade 880 de overall E chegou o nosso novo goleiro Chegou o nosso novo goleiro A molecada tá cobrando Também a numeração Da camisa Tô esquecendo de colocar Tá aqui ó O Gabriel tá com a 1 Já chegou Vestiu a 1 A gente tá sem camisa 4 Terei que colocar um zagueiro Que a gente contratou A gente contratou O Gonzales E o Juan Berrocal Esse Juan Berrocal É bom zagueiro Esse cara é bom zagueiro Tem um overall maior ali Do que o Dammit Que é o titular Mas eu vou esperar Pra dar uma chance Pra ele né Vamos com calma Nossa zaga tá dando certo Como eu falei O time tá ganhando Então vamos aos poucos Gabriel chegou Balaban também tá aqui Mano eu preciso começar A coisa que o moleque Eu tinha me lembrado Mesmo nos comentários Eu preciso começar A renovar contrato Antes que eu deixe Pra chegar em cima da hora E depois eu não tenho dinheiro Então eu vou começar A renovar contrato De um por um Aqui do jogador Vou começar lá por trás Vou começar pelo gol né O Balaban recebeu Uma proposta É recebeu não O contrato dele Inspira no próximo agosto Eu vou tentar A renovação com ele Se bem que ele tá Na list transferência Então eu nem vou abrir com ele Vamos começar pela zaga O Conor É um moleque da base Bom zagueiro Ótimo zagueiro Contra dele acaba No próximo agosto Então Ou seja Ele tem mais um ano Só de contrato Eu vou tentar renovar Vamos fazer a proposta Pra ele Ah não tem como renovar Por que? Não pode acontecer Até um dos sete Ué não entendi por que mano Não entendi por que Que um dos sete Não pode Bom enfim Vamos aguardar então Tem mais alguém Que eu posso tentar renovar Aqui ó Jesus Valeiro é outro Que ele chegou com um ano e meio De contrato Meio ano já tá indo né E tem um aninho só Então vamos tentar renovar É Vamos renovar o contrato Do Jesus Valeiro Vamos contratar Mano Esse aqui eu não posso Deixar esse moleque embora não Olha o salário dele velho Olha o salário dele Eu vou tentar renovar Por três anos Três anos de contrato Só que o salário dele é alto Pra caramba né mano Salário dele é alto Pra caramba Deixar ele sem taxa Eu vou mandar Eu vou ter que renovar Por três milhões mesmo O cara é a principal promessa Do time ali Pra venda Pro futuro Temos o Eliseu Também é outro Que eu gostaria muito De renovar o contrato Lateral esquerdo português Mas primeiro eu vou renovar O Jesus Valeiro Não vamos renovar De dois em dois Vai vamos renovar O contrato dele aqui Vamos ver se o Eliseu Quer renovar Ah o Eliseu ganha pouco Tá tranquilo Tá bacana Ixi não dá pra baixar Muito o salário dele não Tirar essa taxa Decisão Eu quero tirar essa taxa Vai ter que ser sem taxa Agora se quiser renovar Eliseu Cadê a quantidade de tempo Negociações com o Eliseu Eu não vi por quanto tempo Mano Aqui não apareceu A opção de tempo Mas enfim Vamos renovar o contratinho Do Eliseu Mais um com o contrato renovado O Pierce tá tranquilo Tá 2023 O Baroque também O Hakimi Hakimi é outro Que tá precisando renovar O contrato urgentemente Vamos renovar Bora renovar Novo ao contratinho Um ano de duração De contrato Não eu quero mais Quero dois anos Hakimi Ixi ele tá pedindo Um salário um pouco alto Ali hein Um pouco alto Deixa eu tirar essa taxa Decisão Ver se ajuda Ahn É ele quer um ano Só de contrato Mano Mais um ano só E o salário Um pouquinho alto Rapaziada Eu vou ter que fazer isso aí Que eu não posso perder Esse lateral É outra promessa Também do time né E aí depois eu vejo O contrato de mais alguns Mas no momento Da nossa zaga Nossa defesa inteira ali Tá pra renovar Menos o Conor Quem não deu pra renovar Então vamos renovando Contrato aos poucos A gente vai renovando Todo mundo Porque a gente precisa Renovar mano Não pode deixar chegar Na última hora Pra renovar não Depois a gente toma No zóio Toma no zóio Da goiaba Aí é tarde Vamos jogar contra o norte Uricite Fora de casa Bora pra escalação Do nosso time de sempre Aqui Time tá escalado E mano Robin de volta no time E agora Quem joga Marlos Moreno Ou Sérgio Dias Eu vou colocar o Marlos Moreno Por ele ter feito gol No último jogo Ah O goleiro novo né Goleiro novo Será que eu estreio Nesse episódio Ou deixo pro próximo Ah Vou deixar pro próximo episódio Vou deixar Vou deixar o Balaban Por enquanto E se o Balaban falhar Vamos ser honestos Com ele né Ele não falhou Ele por enquanto Não compreendeu Mas eu vou dar a chance Pro Gabriel ganhar a vaga Calma Primeiro vamos de Balaban mesmo Depois eu coloco o Gabriel Fechou Bora pro jogo Partiu Essa briga entre Sérgio Dias e Marlos Moreno Vai ser bacana A disputa de posição ali Ou o Robin também Como eu falei Se o Robin não voltar bem A gente troca Vamos que vamos Saída do Northwich Northwich City Não sei como é que pronuncia direito Marromeno Vamos que Northwich é um time bacana É um time forte Um time de primeira divisão Querendo não Eles disputam Já disputou várias vezes A Premier League E é um time massa É um time massa Olha essa bola Colocada na frente Philips Ah Philips Você fingiu que ganhou Mas não ganhou Bola lá na frente Eliseu Eliseu é monstro Eliseu moleque Eliseu Ai ai A bola Não é bom ficar elogiando Os caras antes de acabar o jogo Nandão Essa bola chegou Toque Olha a tabela dos malucos Mano Vai vai que você ganha Boa Evitou a saída É o Jesus Valer O que evitou É o Dammit É o Dammit E Contra-ataque Nosso pode ser muito monstro Olha o Philips Tem Sérgio Dias Tem a zaga deles Bem postada Toca no meio Lá no meio Olha essa bola Verde Terminou Bateu Para a defesa do goleiro Primeira chegada Do nosso time Num contra-ataque ligeiro Olha o Robin de volta Depois de Uma contusão séria Que tabela dos malucos Bateu Passou próximo Ao meu gol Meu Deus A tabelinha foi boa E eu tentei recuar o Brenner Dá uma olhada do Brenner Correndo igual louco Para tentar Recolher o furo da marcação Não deu muito certo Olha o toque de calcanhar Quase que os caras chegam no gol Um chute de fora Ainda bem que os malucos É ruim na finalização Porque 25 minutos Deram essa finalização Perigosa Vambora Brenner Vambora Brenner Que o Munir entrou bem A torcida quer ver mais dele A torcida quer ver mais do atacante Vai Robin Na velocidade Tem que voltar bem também Robin Fez a jogada Bonito Cruzamento Para o Marlos Moreno De cabeça não é o forte dele Saiu jogando errado Olha o passe errado O Brenner Não era para o Brenner o passe Era aqui embaixo No Marlos Moreno O Brenner estava impedido Jumento Boa Jesus Valeiro Desarmando no meio de campo Tabelinha do Robin Com o verde Olha o Robin Voltou Tabelou Falta nele juiz Aí eu fiquei feliz Aí eu fiquei feliz Porque vocês sabem Que o Robin É batidor de falta Faz gols de falta E mano Vamos ver aí Se foi pênalti Se foi falta O que foi Uma tabelinha do Robin Com o verde Esse aí na cara do goleiro É eu realmente Não achei que foi falta Mas eu não vou reclamar Se o juiz deu Bora para a cobrança O batedor aqui Enquanto o Robin Não estava Era o Brenner Mas o Robin voltou Robin Capricha meu querido Capricha Coloca lá onde você sabe Partiu o rapaziada Robin perna esquerda Pro gol Do Leeds United Mais um gol de falta Do Robin É o segundo dele Na temporada Mano Bola parada Com o Robin É 100% De certeza 90 Não 100% Não 95% De chance de gol Tá lá Robin fazendo O sexto gol dele Com a camisa Do Leeds United Passando o Marlos Moreno Que tinha 5 É o vice-artideiro Do time Robin Mano Não tem como Deixar o Robin Fora desse time Voltou Marcando o gol Enquanto ele esteve fora Eu tive várias faltas Boas para bater Mas eu não fiz Nenhum gol de falta Sem ele Porque ele é muito bom Batedor Você é louco Acabou o primeiro tempo 1x0 para nós Na bola parada Mais uma vitória A caminho E eu estou pensando Em testar o Munir É isso que eu vou fazer Vamos colocar o Munir Para jogar no lugar do Brenner Vamos que vamos Aos poucos o Munir Vai entrando ali Vai entrosando Vai ganhando minutos de jogo E o Brenner Tem que jogar Se não vai perder espaço Vamos que vamos Aí lança 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 Contra-ataque Contra-ataque Devolveu no meio Não era ali Mas tudo bem Deu certo Deu certo a jogada E agora Contra-ataque De esquerda Isso moleque Olha o passe Marlos Moreno Cortou bonito Olha o passe Para o Munir De primeira Para a defesa do goleiro O juiz deu outra falta O escanteio O que você deu O juiz Estava alguém pedido Na hora Eu não entendi O que o juiz Deu ali não Vamos ver O contra-ataque ali Na hora Não tinha nada Irregular não Quase o gol do Munir Ainda não saiu O primeiro dele Tá Tá aquecendo O moleque Tá indo Ué Que que o Balaban Mano Olha onde está O meu goleiro Para bater o escanteio Você é louco Nada a ver Coloca o verde Para bater Vai para o gol Goleiro doido Vamos lá Moleque Partiu o verde Na cobrança do escanteio Levantamento na área Não Nem passou pelo primeiro Ih Saiu jogando errado Bola no verde Perna esquerda Virada para o Marlos Moreno Vai sobrar com quem Jesus amado Nós está na pressão Mano Eu vou tirar o verde O verde está cansado Dérrimo já Tá morto em campo O verde Vou ter que colocar O Loftus Tic Faz tempinho Que não entra Ih Essa bola nas costas Sergi Samper Hoje Hoje está bem o moleque Vou aproveitar Que está no goleiro Aqui a bola Né Esse goleiro é meio louco Vamos trocar Vamos trocar Vamos colocar o Loftus Tic No lugar do verde Vou colocar o Luciano Luciano Vou colocar o Sérgio Dias No lugar do Marlos Moreno Fazer logo essas duas Substituições Para dar aquela descansada Nos caras E vamos para o restante Do jogo Né mano Olha o Eliseu Bom tapa Ó Loftus Tic Acabou de entrar Essa bola Olha o Munir Terminou Bateu Para a defesa Do goleiro E o juiz Arrumou outra falta O juiz Deu outra falta Para o nosso time E aí Você está ligado Né mano E aí na bola parada O nosso time É mortal Olha o Loftus Tic Ó Hum mano Essa foi falta Molecada Agora a gente Agora a gente Agora o time Está firme e forte De 1 a 0 E 1 a 0 Pouquinho Pouquinho A gente vai vencendo Os jogos Vai conquistando Os pontos Gol do Robin De falta E mano Devagarinho A gente vai Galgando A nossa classificação Na tabela Vai chegando Né rapaziada Na onde a gente merece E só vamos O homem do jogo Foi o Robin Apesar de eu achar O Marlos Moreno Jogou muito Verde Também Depois saiu Entrou o Loftus Tic Jogando bem E a gente Vai subindo 39 pontos Oitava colocação É O Aston Villa O Aston Villa Olha mano Mano Olha isso Os dois times Que eu montei O Aston Villa E o Blackburn É os dois times Que estão quase subindo Pra vocês verem Como a nossa montagem De elenco é boa É boa Os caras só não me dão Tempo pra trabalhar Porque ó O Aston Villa Eu montei Na minha primeira temporada Fui mandado embora Em seis meses Tá lá Subindo O Blackburn Montei Fiquei duas temporadas A uma Duas né Deu duas temporadas No Blackburn Montei um time Eu não continuei Porque eu não quis Eles não mandaram embora E eu aceitei O projeto do Leeds Mas ó lá Os dois times É orgulho pra mim Ver isso mano Os dois times Que eu montei Tá lá em cima Na parte da tabela Quer dizer que eu monto Os times bacana Bom Eu não Vocês né Porque quem dá As dicas de contratações É vocês Eu aceito Claro que eu vejo Qual que é da hora Qual que não é Mas é eu e vocês Que muitos times Porque eu esqueci De falar Que é vocês Que deixam nos comentários E continuem deixando Sempre contratações Que vocês querem Houve atualização Nas negociações De renovação De contrato E mano A gente vai ficar Meio negativo Renovando aqueles Contratos ali Mas é o que a gente Precisa pra agora É o que a gente Precisa pra agora O Hakimi Aceitou aqui Conseguimos fazer Com que ele desistisse Da cláusula Boa Então aceitaram os termos O Hakimi Contrato renovado Vamos aqui mais alguém Mais o Eliseu né E outro também Que mano Tem que tá Tem que tá renovado Eu acho que a base De tudo é não vender Mais ninguém Rapaziada É manter esse time Aqui que a gente Consegue subir E o principal Zagueiro do time Jesus Valerro Também Fechado de orçamento Agora a gente Fica negativo 2 milhões e 700 mil Negativo Mas isso aí É um negativo Que daqui a pouco Normaliza Porque a gente tem Receita pra entrar De bilheteria Venda de camisa Enfim O mês não fechou ainda Então por isso que tá negativo Mas daqui a pouco Tá top Beleza Aqui é o treinador Aqui pedindo 5 vitórias seguidas A gente conseguiu 5 vitórias seguidas Na segunda divisão Da Inglaterra E vamos focar nisso Agora Espero que o time Saia do vermelho Não dá pra contratar Agora nesse momento Vamos só segurar O dinheiro Vamos né Renover o contrato Dos caras Daqui a pouco Começa a renovar O contrato da galera Lá do ataque Galera do meio de campo E é isso De pouquinho em pouquinho Mano a gente É montando um grupo forte E eu junto com vocês Vai formar um time Maço aqui E vamos fazer o lead subir Fechou Bora lá então Ó o time tá formado É Deixa eu ver quem não tá bem O Robin não tá bem Mano É uma pena O Robin não tá bem Mas aí a gente coloca O Marlos Moreno E Sérgio Dias do outro lado O Munir ali fica no banco O Brenner tá lá Tem o artilheiro do time Ah o Hakimi também não tá legal Não tem problema Porque a gente tem o Baldock Meio lateral direito de confiança Né É E eu acho que é isso Rapaziada Bora pro jogo Partiu contra o Bornemount Fora de casa Bornemount Bornemount é O time Que acabou de cair Ou seja É um time de Premier League Na segunda divisão da terra Ou seja Eles são os melhores times ali Mano Então Vai ser difícil Mas Eu acredito no meu time A gente tem mostrado Demonstração Demonstrado Demonstração Essa é boa hein Tem demonstrado ali Uma força muito forte Pra conquistar os 3 pontos Só vamos Beleza Sai da dos caras né O estádio é deles Então beleza Vamos lá moleque Vamos Vamos recuar né Proteger aqui a nossa marcação E nos contra ataques Como a gente vem fazendo Sempre vem dando certo Só que os caras já vem pro ataque Primeiro lance Quem tá na bola? Eliseu Rapaz Esse lateral é monstro Foi um achado Eliseu hein Contra ataque ligeiro Verde Isso Lançamento Tocar pra trás aqui Deu certa jogada Nossa vai Vai toca no meio Olha o Philips Philips tem dado uma caída né O Philips nos últimos jogos ali Não apareceu muito Mas é também que ele tá Ajudando um pouco mais O Sérgio Samper né Que acabou de chegar no time Não tá muito entrosado Então ele acaba ficando um pouquinho Mais na marcação Olha que bolão mano Embaixo Embaixo Não passou como eu queria Vai Sérgio Dias Vai Lambretinha Lambretinha Pra cima da marcação Passou Cruzou pra trás Brenner Terminou Bateu pra defesa do goleiro Não foi no Brenner Foi no Marlos Moreno Chute Olha o Sérgio Dias Aí tá ó Carretilha Lambretta Eu não sei como você fala Eu chamo de Lambretta Tá aí O goleirão defendeu bem hein Vamos que vamos Que aí escanteia Nossa Ah mano Tá esse goleiro louco Batendo tudo Sai daí goleiro Tem que tirar esse goleiro Do bagulho de marcar De bater falta Vem o verde No levantamento E agora vai Uia rapaz Mais um escanteio pra nós Vamos que vamos Que dá a bola parada Mas tem jogador bom Ah sai daí goleiro louco Esse goleiro é louco mano Sai daí maluco Vamos lá Vamos colocar o Sérgio Samper Pra bater aqui Vamos ver o volantão Na cobrança Bateu Bateu mal hein Bateu mal Bateu pra fora A bola sobrou Eliseu Trouxe pra boa Dá uma segurada Toca em cima lá Ixi Isso Chaz o Samper Em cima Olha a bola Moreno Terminou Tocou pra quem Baldo que vai Baldo que pro gol Bateu Baldo que sempre bateu Bem assim de fora Dessa vez passou perigo A gente tentou né mano Rolando a bola pra lá Pra cá Tentando chegar mais próximo do gol E aí quando sobrou moleque Arrepia pro gol Que é tudo nosso E nada deles Por enquanto era zero Ih os cara Tocou errado no Sérgio Dias O toque veio no meio Tabelinha É agora Contra ataque Ligeiro moleque Olha essa tabela Vai Brenner Vai Brenner Vai Brenner Tome Tome no bateu Pra defesa do goleiro Mano Não pode perder Não pode perder Sérgio Dias Pra lá pra cá Fez A bola sobrou Eles e eu Cruzamento Até pro Brenner De cabeça Passa pra fora Moleque Fim do primeiro tempo Cara a gente tentou hein O Borne O Borne Achei que ia jogar bem Que? Não deram nenhum chute No gol Me decepcionou O Borne Ali que não consegue jogar Vamos colocar o Munir Aqui então No lugar do Brenner Mais uma vez O Brenner Não consegue marcar Só foi o O Munir Chegar O Brenner Parou de marcar E eu vou colocar O Loftus Tic Também no lugar do Verde Que eu tô sentindo Um pouco mais De cansaço O Verde Acho que vai precisar De uns 2, 3 jogos De descanso O cara tá cansando demais Chega no final do primeiro tempo Ele tá morto mano Então vamos dar um descanso Pro Verde nas próximas rodadas Vou testar aí O Loftus Tic De volta no time titular Vai Sérgio Dias Esse tá voando Esse tá voando Passou Com a dominada Vê o carrinho Lateral nossa Segundo tempo Vamos Vai Toca na frente mesmo Isso Olha essa bola Vai Olha o toque Tabela É nóis Loftus Tic Cruzamento Pro Marlos Moreno De cabeça também É baixinho mano Mas o bagulho O bagulho foi bacana O bagulho foi bacana O ataque foi bacana Loftus Tic participando Loftus Tic quando tá entrando Ele tá entrando bem Parece que deu o banco Fez bem pra ele Esse cara invadiu minha área Tentou Vem de novo Boa Dammit Tem que ressaltar O trabalho desse zagueiro aí Que tá ficando Né mano Tá ficando mais Mais atrás do que o Jesus Valer Ele tá ganhando tudo E essa bola pra correria Do Sérgio Dias Passou Vamos ver Tem que passar alguém Pra ajudar Toca no Marlos Moreno Marlos Moreno Devolveu o Sérgio Dias Dominou Bateu Na marcação Cara Na marcação Eu esperei a passagem De alguém Tá ligado Ninguém passou Tive que tabelar ali mesmo Tive que tabelar ali mesmo E o próprio Sérgio Dias Passar E eu tive que dominar Já perdeu o ângulo Aí já era Mas eu escantei Quem sabe na bola parada Ah de novo Esse maluco Eu tenho que trocar isso aqui Na hora de De montar o time Trocar o batedor Que esse goleiro Vai ficar toda hora entrando ali Vem o Philips Na cobrança Pro Marlos Moreno Não Marlos Moreno Marlos Moreno Tá sofrendo ali Todas as bolas aéreas Tá sobrando pra ele Acho que eu vou ter que trocar ele Botar outro lugar dele ali Quem sabe O Luciano E agora essa roubada de bola Do zagueirão Ó Vamos Aí Philips Cortou o Bonito E aí juiz Falta não deu não Então vamos Vamos que nós está com a vantagem Olha o Bonito Que toque Sensacional Limpou Dominou Bateu Pra fora Cara Eu não aguento mais Gritar Dominou Bateu E o gol Não sai Incrível O time está jogando demais Olha o toque do Munir Ó Loftus Cortou Canhota Ah Vamos mexer Vamos mexer Tá difícil Tá difícil desse gol sair Eu vou tirar Vou colocar o Luciano No lugar do Marlos Moreno E aí eu coloco como Segundo atacante Vamos ver como o time Se comporta E o Luciano Vai mais um centravantinho Ali moleque Mais um centravanti Pra nós Só que ele joga mais Como centravanti Do que centravanti Mas solto Falta o que? 15 minutinhos pra acabar Bora Nossa Esse zagueirão Tá salvando tudo Mano Esse zagueiro Tá salvando tudo E agora esse contra-ataque E agora esse contra-ataque Olha o Munir Que passe Sensacional Pro Loftus Embaixo Boa Loftus Demorou demais O Luciano Pra resolver E agora Cortou Trouxe pra Canhota Dominou Bateu E assim Um golaço Joga pra área de novo Sérgio Dias Mano Mano Eu não vou ganhar Esse jogo É incrível Incrível É muita falta de sorte Eu chutei Sei lá 68 chutes pro gol A bola não entra Meu Deus Você vai acabar o jogo Não vai dar tempo Porque eu vou tomar um gol No contra-ataque Só o que me falta Só o que me falta Vai só um zagueiro Vai só um zagueiro ali Boa Dammity Juizão deu falta Aí acabou o jogo Juizão vai dar falta Não vai dar tempo De nós partir Pra contra-ataque Cara Esse jogo eu merecia Eu merecia muito Ganhar Vocês viram Eu não preciso falar Pra vocês Eles não deram Nenhum chute no gol Nenhum Nenhum Só eu Só eu Dei chute no gol Ai 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 Só que falta Ô meu juiz Deram um pontapé No Dammity ali Dammity jogou demais Esse zagueiro aí Caramba Será que dá tempo Deixa eu bater essa falta Primeiro juiz Aí você acaba Ah mano É rapaziada Ficou aquele gostinho Tá ligado De que dava Pra ter ganhado A gente tinha que ter ganhado Jogamos demais Mas o gol não saiu Mas tá tudo bem Duas vitórias Um empate No episódio de hoje É Mano Na sequência Sei lá Sete, oito jogos Sem perder Isso é muito bom Pra gente que quer subir É essencial Tem que ter dez Vitórias seguidas Tem que disparar Tem que ser diferente Tem que ter o diferencial E a gente tá tendo Esse time tá Muito, muito unido Quarenta pontos Chegamos ali na marca Dos quarenta pontos O Blackburn tem cinquenta E um junto com o Overhampton Aston Villa Quarenta e oito E a gente tem quarenta Ou seja, são oito pontos ali De diferença pro terceiro Tamo chegando Aos pouquinhos A gente vai subindo Bom, eu acho que é isso O episódio ficou um pouco mais longo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o likezão Pra nós E rapaziada Renovando o contrato Fazendo as coisas com a cabeça certa Aqui a gente vai longe Fechou? E continua deixando as dicas Que vocês são sensacional Nos comentários Obrigado mesmo Rapaziada E tem classe contra o Huddersfield No próximo episódio E no próximo episódio Tem estreia do nosso novo goleiro O Gabriel Vou colocar aí pra jogar No próximo episódio Fechou? Tamo junto a nós Valeu Abraço E no próximo episódio